O vídeo mostra um homem descendo por um barranco. O terreno liso e de difícil acesso fica na sinuosa Estrada da Graciosa, em Morretes, e que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Uma área de mata, perto de uma das curvas da estrada, é o local onde o corpo foi encontrado. Segundo a perícia, é uma mulher em estágio avançado de decomposição. Local abrupto, né? Uma escarpa. Tivemos que descer de corda aí com o apoio dos bombeiros. Tipo rapel, né? E lá embaixo, lá, o corpo, na verdade, ficou numa plataforminha e preso entre arbustos. Já em total estado de decomposição, a princípio, estaria dentro de um plástico. Não dá pra saber se é um saco pela decomposição. E o corpo já esqueletizado, porém ainda com a presença de roupa. Familiares de Renata Larissa dos Santos, de 22 anos, desaparecida em Colombo desde 27 de maio, acompanharam as buscas. Um amigo da família de Andriele Gonçalves, de 22 anos, outra desaparecida da cidade de Colombo há cerca de um mês, também acompanhou as buscas. Que tá bem o estado ali, as roupas ali que aparentemente ali estão bem danificadas, né? Então fica difícil pra gente falar alguma coisa. O senhor acredita que pelas roupas que ainda ficaram ali vai ser possível pra família conseguir identificar se é Andriele ou não? Eu acredito que talvez sim, né? Aí seria a família, principalmente a mãe, né? Da Andriele, que eu vou levar amanhã ao IML pra ver se ela reconhece alguma peça de roupa, né? Segundo a perícia, a morte aconteceu há cerca de 20 dias. As roupas podem ajudar na identificação, mas só um exame de DNA poderá comprovar a identidade da vítima. O homem que encontrou o corpo é funcionário de uma empresa que faz serviço de manutenção aqui na Estrada da Graciosa. Segundo a polícia, ele estava esperando aqui no acostamento de moto. O capacete que estava do lado dele acabou rolando pelo barranco. Esse homem desceu pra buscar o acessório. Foi quando ele encontrou o corpo lá embaixo. Pelo local que estava, dificilmente seria encontrado, né? Dificilmente. Estava num local muito fechado, num local de difícil acesso, dificilmente seria encontrado lá onde estava. De noite, como foi feito o recolhimento do corpo, ali seria até complicado se não tivesse o apoio do pessoal do bombeiro. Seria muito complicado de fazer, pelo modo que está ali já, está muito liso, muita sujeira, muito caco de vidro por ali, seria muito perigoso até pro pessoal descer lá pra recolher o corpo. Para a perícia, quem cometeu o crime dificilmente fez isso no local. Possivelmente ele foi descendo, deslizando pela abismo ali, né? É uma escarpa, então ele foi deslizando. Pode ter sido jogado já, já no estado de morte, né? Como também pode ter sido jogado viva e morreu na queda, né? Mas isso precisamos ver. A lesão, se tem lesão no crânio, isso infelizmente não há como ver no escuro ali, não tem condição. Vamos esperar aí o que vai dar nos exames aí do IML, né? E pra ver se de repente, se for ela, né? Pra que a mãe pelo menos faça um enterro digno.